É, amigos, deu ele! Toprak Rasgatioglu mostra a recuperação, né? Ele mostra que ele tá recuperado, realmente, da lesão sofrida. Vem com tudo, rumo ao título 2024 do Mundial Superbike. Toprak venceu a Corrida 1. Bautista vinha forte em segundo, mas caiu. Bautista que largou em décimo primeiro, né? Se recuperou muito bem, mas acabou caindo quando estava ali na segunda posição. Então, entregou, então, essa posição pro Bulega, que vinha em terceiro, deixando viva matematicamente ainda a disputa do título. Mas o Toprak está cada vez mais com a mão na taça. Roda a vinheta, que eu já volto pra contar os detalhes aqui pra você. Enquanto eu falo, você acompanha na tela os resultados da corrida, né? Essa foi a Corrida 1, a Corrida do Sábado. Amanhã tem Super Poli Racing e também tem a Corrida 2, né? O Toprak tinha prometido vencer, né? Tinha prometido... Prometido não, ele falou que ele queria vencer, né? Queria voltar às vitórias e cumpriu, né? Tá aí Toprak, a Corrida 1 em Estoril, que começou muito boa. Com muitas trocas de posição no começo. E com Toprak perdendo algumas dessas posições. Mas isso aí duraria pouco. Com o Turco cumprindo a promessa de vencer novamente, pegando a ponta e não largando mais. Toprak, que se conseguir 62 pontos de vantagem pra Bulega, já será campeão amanhã, né? Vamos ficar de olho nessa questão. Daqui a pouco, no fim do vídeo, eu trago a classificação atualizada do campeonato. E os pontos que ele precisa conquistar, né? Bautista largando em 11º, então chegou na 2ª posição. Parecendo que poderia nos entregar uma boa briga com o Turco. Porém, acabou caindo. E por falar em cair, a 2ª posição acabou caindo no colo do Bulega. Que começou muito fraco e terminou no lucro. Lecuana dá um pódio sensacional para a Ronda e pra ele mesmo, né? Na 3ª posição. Petruch foi outro que nos entregou uma boa corrida. Mas também veio a cair. Assim como muitos outros vários pilotos. Não podemos esquecer também de outro que caiu. André Alucatelli, que chegou a liderar a corrida por um bom tempo. Mas não aguentou o ritmo até o final e acabou caindo. Vamos lá com as falas dos pilotos. Começando com essa fera aí, né? Iker Lecona, bastante emocionado ali. Na moto, inclusive, né? Chorou na moto ali quando soube que era o 3º colocado. É uma superação pra ele, né? Lembrou das dificuldades com lesões. Chegou a duvidar da sua capacidade de estar em um time oficial. E agora superou, né? Agradeceu a bolha de proteção que ele tem. Os amigos, a equipe, a namorada. E mostrou o seu potencial. Niccolo Bulligan, em segundo, disse que foi o melhor resultado que ele pôde fazer nessa primeira oportunidade de experimentar a moto em piso seco. Comentou também o momento em que foi empurrado pra fora pelo Jonathan Ray durante a corrida. Essa questão pra ele é importante, né? Porque por ele ser rookie, cada minuto de pista, com certeza é importante, né? Então, com chuva assim, fica realmente difícil pra ele poder entregar um bom resultado se ele não tem tempo de treinar, né? Então, o Bulligan, ele é rookie, é novato. Tá fazendo um bom trabalho até, estando em segundo no campeonato, sendo rookie, né? Mas não tem realmente força pra brigar com esse aí Toprak, que é realmente, tá se mostrando imbatível em 2024. Só uma lesão pode tirar o título dele, né? E quase tirou, né? Quase que a lesão tirou o título do Toprak. Ele destacou a escolha dos pneus, que foi uma aposta indo em uma escolha diferente dos demais, né? E deu certo. Ele pegou uma gama mais macia de pneus, enquanto que o resto foi tudo mais conservador, né? E pela pista estar fria, quase choveu, inclusive, ele acertou em cheio, né? O pneu durou até o final e foi realmente sensacional. Diz que vai focar no amanhã pra tentar, então, mais duas vitórias, tá? Então, destaques de hoje dessa corrida, dessa corrida do Mundial Superbike em Estoril, lá em Portugal. Vou trazer aqui a galeria de imagens, algumas imagens eu já passei no outro vídeo, né? Não vou repetir. Vou passar aqui as imagens de hoje, da corrida de hoje. Aqui, né? Aqui em diante. Aqui a queda do Locatelli, né? Na curva 7. Lá ele no fundo caindo, né? Aqui a imagem do Toprak na última volta. Quando ele... Mostrado ali que na volta 9 foi a volta mais rápida dele, né? 1.37.149. Na volta 20 ele tinha 1.37.920. Então, 8 décimos mais lento nas últimas voltas do que ele vinha. Mas ele já vinha administrando, né? Porque a vantagem já era grande, né? Aí o Lecona, o pódio heróico pra ele, né? Chegando ali na sétima posição. Lecona, imagem que eu já coloquei. Toprak. Ali as motos, né? O pneu do Toprak tá bem ali até. Uma escolha mais macia, mas o pneu durou realmente bem até o final. Imagem do pódio. Toprak levantando a taça. Cantando o hino. Cai a BM. E a imagem final, a imagem do pódio. Deixa eu pegar aqui, ó. O resultado da corrida também. As diferenças, né? Toprak chegou 9.2 do Bullega. Olha só, né? Uma diferença enorme, né? Lecona em terceiro a 1.7 do Bullega. Esse é o pódio, né? Alex Lewis na quarta posição. Jonathan Ray em quinto. Gerloff em sexto. Van der Mark em sétimo. Oitavo, Xavi Vierge. Nono, Andréa Iannone. Bem apagadão na corrida. Tito Rabat em décimo. O Bautista ainda retornou pra prova depois pra testar, né? Pra testar. Foi pro box lá, arrumou a moto e coisa e voltou pra fazer alguns testes. Só afinal tem a corrida da manhã ainda. Se for no seco, testar na pista seca é muito importante, né? Não concluíram. Andréa Locatelli, Danilo Petrucci, Axel Bassani e o Remy Garner que se machucou, né? Foi levado pro centro médico. Eu não peguei oficialmente a informação, mas parece que ele machucou o pulso. E se isso for verdade, ele está fora da corrida de amanhã, né? O Remy Garner. Vamos então a classificação atualizada do campeonato. Antes do convite, sempre, né? Deixa o like aí. Esse é o canal que mais fala de Mundial Superbike no Brasil. Todo dia tem vídeo aqui sobre moto velocidade. Então deixa o like, dá uma força. Compartilhe com os amigos também. Nosso pico está aí na tela. Você pode dar qualquer valor ao canal também. Essa causa na divulgação dos esportes. E claro, nossa novidade aqui no canal. Quer mudar sua vida financeira pra sempre? Cansado de chegar no fim do mês e não sobrar dinheiro pra nada? Está aí na tela esse vídeo que está aqui na descrição desse vídeo. E também no nosso site. Informatudo.com.br. Qualquer matéria lá que você entrar no rodapé vai ter esse vídeo. Assista. E entre em contato conosco. Se você fizer o que eu falo aí nesse vídeo, você vai mudar. Eu te prometo que você muda pra sempre a sua vida financeira. Tá certo? Claro que 90% das pessoas não vai nem assistir o vídeo que dirá botar em prática, né? Por isso que o mundo é mundo. O mundo é como é. Poucas pessoas se dão bem porque poucas pessoas vão atrás, né? Esse vídeo aí dura duas horas. Ah, capaz que eu vou olhar duas horas de vídeo, né? Pois é. Por isso que você vai ter a mesma vidinha de sempre. Não vai ter acesso à informação. Duas horas explicando como mudar a sua vida financeira pra sempre. É só você assistir, tirar um tempinho. Assistir o vídeo. Entrar em contato conosco. E mudar pra sempre a sua vida financeira. Bom, vamos lá então com o resultado aqui da... Com a classificação do campeonato. Deixa eu colocar aqui na tela pra você. Vou colocar aí na tela pra você. Toprak tem 414 contra 375 do Bullegar. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Pegar minha calculadora. 414 menos 375. 39 pontos. Precisa de 62, né? O Toprak. Vou colocar aqui mais 12, que é a Super Pole. E mais 25, que é a corrida 2. 76. Mas difícil isso se o Bullegar não completasse as duas corridas, né? Dificilmente o Bullegar vai fazer zero pontos, né? Se o Toprak vencer tudo, que é bem provável, e o Bullegar não pontuar. Pelo menos na corrida 2. O Toprak pode ser campeão. Mas é muito difícil de acontecer. Porque obviamente o Bullegar vai pontuar, né? Não vai chegar tão mal assim. Então vai ser difícil ele ser campeão amanhã. Mas é possível. Vamos aguardar. Só aguardando realmente pra saber. Então é isso, amigos. Mais um vídeo aqui no canal. Contando essa vitória do Toprak em Estoril. Lá em Portugal. Uma vitória maiúscula. Como diz a manchete nossa, né? Toprak mostra a recuperação e vence a corrida 1. Recuperação física, né? Pelo seu acidente. Que quase custou o campeonato. E acima de tudo, quase custou a vida do Toprak. Foi um acidente muito grave que teve o Toprak. Realmente voltou com tudo pra pegar o título que com certeza é merecido dele. Título que ele vai conquistar com toda a certeza. Certo? Fim de vídeo. Valeu, obrigado. E não esqueça. Vai pilotar. Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu. Um abraço. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Valeu. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Tchau, tchau.